Aquele filme lá do cara. Aquele é falso, né? É falso? Você viu esse filme, Paquito? É o voo, né? Cara, o cara cheira uma cocaína no ano anterior, bebe. E ainda tem que salvar um avião que tá com pane. E não sei por que ele descobre que tinha que... A premissa? O roteirista, a premissa é verdadeira. Ah, é verdadeira? Aconteceu um acidente com um avião da Alaska Air. Um MD, é 82, acho que é igual aquele avião do filme. Valeu. Em que quebrou um parafuso lá do estabilizador do avião. E aí, o avião só dava o comando de nariz pra baixo. E os pilotos perderam o controle e o avião caiu lá na costa da Califórnia. Ele apontava pra baixo? Isso, apontava o nariz do avião pra baixo. E ninguém conseguiu descobrir o que que era? Não, quebrou desse jeito e o avião foi pro... Ah, tá. Se perdeu. No filme, o filme... É. O voo. O voo, né? Ele parte dessa premissa que... Dá esse problema. Dá esse problema. Então o avião começa... Tá apontando pra baixo. Tá apontando pra baixo. Se você não consegue levantar o nariz pra cima, então o que que o Denzel Lodge tá cheio de cocaína pensou? Só o cara cheirado, meu. Valeu, Leni. Podia chegar a essa conclusão. Vou fazer o avião voar de cabeça pra baixo. Que agora a força vai apontar o nariz pra cima. Na teoria, perfeito. É plausível, na teoria. Pra quem tá dentro do avião. Só que essa cena... Opa, tá caindo. Só que essa cena inteira é muito cheia de erros, cara. Ah, é? Ele fica um tempão voando reto e nivelado, só que de cabeça pra baixo. Então por que que de cabeça pra cima ele tava com o nariz pra baixo? Mas tudo bem. Ah, é. Teria que ir pra cima, Zé. É. Tá falando. Ah. Mas tudo bem. A questão mais errada lá é o seguinte. Um avião comercial não consegue ficar de cabeça pra baixo mais do que X segundos. Por quê? Porque vai faltar combustível pra alimentar os motores. Porque a bomba de combustível nos tanques, elas ficam na parte de baixo do tanque. Claro. Se você põe o avião de cabeça pra baixo, então a bomba tá lá em cima e o combustível tá aqui embaixo. Por falta de combustível, a bomba vai apagar os motores. E nesse filme, os motores até pegam fogo. Ah, é? Ah, pô. E pra pegar fogo precisa de combustível, né? Já aí, não tem. Aí pega fogo, aí o cara desliga, aí depois pede pra acelerar o motor que já tá desligado. É... É tudo fora de sequência. O roteirista também tinha cheirado cocaína. Aí as pessoas perguntam, pô, mas... Mas é bom o filme, né? Pra quem não conhece... Avião de caça, o tucano da esquadrilha, fica de cabeça pra baixo um tempão, por que que não apaga? Porque esses aviões, eles possuem bomba de combustível também na parte de cima da asa. Porque eles precisam... Eles são feitos pra isso. Feitos pra isso. Caça, né? É. Interessante, né? Interessante pra caramba esse filme aí. E aí ele... Aí ele vai pro... Pro julgamento, né? É. Não vamos dar spoiler, não. É, mas pensa. Primeiro ele sai como herói, né? O cara salvou a galera e depois... Ah, não. Ele tava com... E aí fica aquela coisa moral, né? E aí? E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí